Gente, eu tô aqui na Avenida Recife, ó Acabou de virar uma carreta, não faz nem 10 minutos A carreta virou aqui, ó, na Avenida Recife E como eu tava passando no local, eu tinha que vir aqui pra mostrar pra vocês Olha aqui, ó A carreta não atrapalhou o tráfego de trânsito Porque o tráfego continua em andamento A carreta está aqui, normal Mas não normal, porque tá caída Diz que o motorista... Moço, o dono da carreta tá por onde? Aqui o dono da carreta Tá olhando o estrago Tudo posso filmar você rapidinho, moço? É... Olha aqui, ó, rapaz A carreta virou aqui mesmo, na Avenida Recife? Não, não, não Ela virou não, pô Ela cansou, né Passou uma noite trabalhando Aí deu sono nela Ela se deitou aqui pra dormir Mas, né Foda, desculpa Gente, ó A carreta aqui na Avenida... Obrigado, moço, pela entrevista Aqui, ó É... Aqui na Avenida Recife, gente Esse foi o acidente que aconteceu E é isso aí, ó Vou mostrar pra vocês O moço tava ali O dono, infelizmente, da tragédia Mas, graças a Deus, não houve vítima, tá, gente? Bota-se embora Ei!